Uma plataforma no-code para criar aplicativos profissionais de forma rápida e descomplicada. Estou me referindo à Fabep, Fábrica de Aplicativos. Quem já pensou em criar uma solução digital através de um aplicativo, certamente esbarrou no alto custo cobrado pelas empresas para realizar esse trabalho. Pensando nesse público e naquele que quer desenvolver o próprio app, mas não conhece nada de programação, a Fabep criou a maior plataforma de criação de aplicativos da América Latina, que em poucos cliques permite que um usuário, de forma rápida e fácil, crie o seu próprio aplicativo. A ideia da Fábrica de Aplicativos nada mais é do que uma plataforma onde você constrói aplicativos sem a necessidade de conhecer programação. Ou seja, com poucos cliques e arrastando peças, você monta o seu aplicativo. A plataforma, como é disponibilizada hoje, surgiu em 2018, quando duas empresas de tecnologia, a Lab e a Fabep, decidiram se unir. E a ideia, já nesses modelos novos, de você ter participação, foi fazer uma fusão, onde tinha um produto, o Fabep, criando o editor, administrador e o aplicativo, e a Lab com o seu know-how de aplicações, transformando a tecnologia e também comercial. Nessa junção, a gente criou novos serviços, produtos, a gente dobrou o faturamento da empresa e cresceu a equipe. Ao longo dos anos, cerca de 2 milhões e meio de pessoas se cadastraram na plataforma e mais de 600 mil aplicativos foram criados. Mas para atender todo tipo de cliente, a empresa montou um modelo de negócio ainda mais completo. A nossa ideia é permitir que as pessoas que não têm conhecimento nenhum com programação possam sim construir o seu aplicativo, mas além disso, a gente também oferece produtos prontos, como, por exemplo, para restaurantes, onde são mercados que já têm um produto específico, que você só chega na nossa plataforma, cadastra ali, por exemplo, o seu cardápio e já vai ter o seu aplicativo pronto. Então a gente consegue oferecer a solução inovadora do pequeno para o grande e oferecer a tecnologia parruda, robusta do grande para o pequeno. Isso potencializa negócios e vão criando novos modelos. Pensando nos usuários que encontram alguma dificuldade ou aqueles que querem transformar o desenvolvimento de apps em um negócio, o Felipe conta que a Fabep criou um curso que permite o maior aproveitamento de toda a plataforma. Você chega e consegue aprender, participar da nossa comunidade, participar da nossa central de ajuda, para que você consiga aprender a mexer na nossa plataforma e trabalhar revendendo aplicativos.